O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o sexto dia da oitava de Natal. Esses dias de júbilos, de festa, onde nós somos chamados a louvar e agradecer a Deus pelo dom da salvação. Onde o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez solidário conosco. A celebração deste tempo do Natal para nós, é um tempo onde nós somos chamados a celebrar o dom da salvação do Senhor. Essa compaixão de Deus para conosco, onde Ele entrega o Seu Filho único. O verbo, onde Ele desceu e se fez carne e habitou entre nós. E que daqui a alguns meses, né? Ou daqui a algum... Onde nós vamos celebrar a festa da Páscoa. Então, o Natal do Senhor, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também é em função de Sua Páscoa. De Sua paixão, morte e ressurreição. Ao celebrarmos o Natal, nós somos chamados a nos rejubilarmos de alegria por este dom de Deus. Assim como nós ouvimos ontem, no Evangelho. E hoje, né? Trazendo a continuidade da apresentação de nosso Senhor no Templo. A profetisa Ana, depois de sete anos de casamento, ela se torna viúva e, ao mesmo tempo, se coloca em serviço no Templo. De forma permanente, dia e noite, ela servia o Templo. Assim como nós podemos notar também, a partir destas leituras deste dia. A fidelidade de Maria e José a Deus. Uma fidelidade aos preceitos judaicos, porque eles eram judeus. E como pessoas que amavam a Deus, que eram fiéis a Deus naquele tempo. Sendo judeus, eles viviam os mandamentos do Senhor, eles viviam os preceitos do Senhor com amor. Assim como o preceito da apresentação do menino, do primogênito no Templo. E oferecer um par de rola ou dois pombinhos ali para, em sacrifício. Depois nós vemos hoje, né? A figura de Ana, aquela que era perseverante ali no Templo. Servindo, rezando. Ela também ansiava pelo encontro com o Cristo. Com aquele que iria restaurar Israel. Ela ansiava pelo encontro com o Salvador. Veja, ela permaneceu fiel. Mesmo diante das suas lutas, mesmo diante de suas dificuldades. Ela conseguiu dar respostas diferentes. Ou seja, se colocou a serviço de Deus. E não se deixou esmorecer na fé. Por causa da sua confiança plena em Deus. Veja a atitude de Ana, né? Ao encontrar o menino Deus. Ao se encontrar com o Salvador. A palavra de Deus nos mostra que o seu coração se encheu de alegria. Ela começou a louvar a Deus. E começou a anunciar ali no Templo. Para aqueles que também esperavam. Porque ela tinha se encontrado com o Salvador. E é isso que deve causar em nosso coração. A partir do nosso encontro pessoal com Cristo. Porque aquele que se encontra verdadeiramente com o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu coração se enche de júbilo. Se enche de alegria. Se coloca a louvar a Deus. Mesmo em meio às tribulações. E em meio às suas dificuldades. E ainda não fica de braços cruzados. Sentado na poltrona de sua casa. Esperando as coisas acontecerem. Não. Porque aquele que tem a graça do encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que recebeu a graça de uma nova efusão. Assim como os discípulos e apóstolos de Jesus lá em Pentecostes. Se coloca a serviço. Por que se coloca a serviço? Porque ela experimentou de fato o amor esponsal de Deus. Onde o Senhor concede a graça do Espírito Santo. Que nos impulsiona também a amar a Deus sobre todas as coisas. E a partir desse amor a Deus sobre todas as coisas. A amar os irmãos. Ou seja, ele começa a imitar o próprio Cristo. Que amou de forma incondicional. Cada um de nós. E ainda se fez e se colocou a serviço. Se fez obediente. Até a morte e morte de cruz. Assim como o velho Semeão, a Ana. Ela consegue enxergar no Messias. No menino. O filho de Deus. Ou seja, ela enxerga ali no menino. O Messias. O Salvador. Ela consegue. Naquela criança ali frágil. Ela já percebe que é o filho de Deus. Que ao mesmo tempo o homem também é Deus. As tuas naturezas de Cristo ali. Ela consegue perceber. Enquanto muitos só enxergaram a sua natureza humana. Mas ela conseguiu enxergar no menino. O Salvador. Que o povo de Israel tanto esperou. Ela se encontrou ali com esse menino. Com o filho de Deus. E ali ela se coloca. A anunciar com convicção. E com uma certeza de fé. Que aquele menino era o filho de Deus. O Salvador. Aquele que ela e o velho Semeão esperou. Durante tempos ali no. Durante muito tempo. Ali no templo. Para se encontrar com este menino. E a leitura de hoje nos mostra. Esse encontro da profetisa Ana. Assim como na leitura de ontem. O encontro do velho Semeão com este menino. Veja. A atitude da profetisa Ana. Vem completar. Aquela surpresa dos pais de Jesus. Maria. E José. O pai adotivo. Assim como Maria se surpreendeu. Diante do velho Semeão. Ela e José. Diante de Ana também. Ela se surpreende. E cada vez mais. Eles têm. Convicção. De que aquela criança. O seu filho. O filho de Deus. Tinha uma missão especial. Aqui na terra. Mesmo assim. Não mudaram. Vida. Desculpa. Senão vocês vão entender mal. Eles tiveram. Encontro com Deus. Tiveram a sua vida mudada. Tanto é que Maria. É a cheia de graça. Recebeu uma. Uma graça. A plenitude da graça. Ali no seu nascimento. Desde criança. Ela servia. A Deus. Ali no templo. Mas com essas surpresas. Onde Deus. Através. Dessas pequenas pessoas. Que foram revelando. A missão de Jesus. Eles se surpreenderam. Não é o que o padre quer dizer aqui. Que eles não mudaram de vida. Para você não confundir muitas coisas aí. Ou seja. Eles não deixaram de ser pessoas de fé. Não deixaram que o orgulho tomasse conta. Porque nossa. É o filho de Deus. Eles não permitiram que o pecado. Do orgulho e da soberba. Tomasse conta. Não. Eles continuaram a vida de fé. E de esperança. E ao mesmo tempo. A simplicidade. É isso que o texto de hoje nos mostra. Mesmo eles entendendo. Agora de uma forma. Onde eles vão sendo surpreendidos. Por estes encontros. Tanto com o velho Simeão. Quanto com Ana. E tantos outros depois. Que realmente. Jesus é o filho de Deus. E que ele tem uma missão. Aqui na terra. Eles não mudaram em nada. A rotina de vida. E permaneceram pessoas simples. Retornaram para a normalidade da vida. E formam o menino dentro de uma família. Como qualquer família religiosa. Uma família de fé. Uma família que vivia e praticava os preceitos de Deus. Que viviam a lei do Senhor. Viviam aquilo que a Sagrada Escritura lhe ensinava. Eram pessoas de oração. Pessoas de fé. E foi nesse ambiente que o menino Jesus foi crescendo. E nesse contexto familiar o menino cresce. E se torna forte. Cheio de sabedoria. O texto do evangelho encerra aqui. Dizendo. A graça de Deus estava com ele. A graça de Deus estava com ele. São palavras que nos tocam. O evangelho precisa tocar o nosso coração. E nós precisamos permitir que ele nos toque sim. Porque estas palavras nos mostram. Que também nós devemos crescer nas coisas de Deus. Que nós devemos crescer nas coisas de Deus. E nas coisas da vida. Assim como o menino Jesus foi crescendo no seio familiar. Tendo um pai. Tendo uma mãe. Nossa Senhora. A mãe de Deus. E São José. O pai adotivo. Uma família tradicional. Judaica. Que era uma família que rezava. Uma família de fé. Assim como tantas outras famílias. Que hoje buscam essa fidelidade a Deus. Nós também devemos buscar estar na graça de Deus. Nós precisamos buscar crescer nas coisas de Deus. Não esperar de braços cruzados sentados na poltrona chegar a formação cristã até nós. Não. Se nós realmente queremos levar uma vida santa. Uma vida digna de filhos de Deus. Se realmente nós queremos alcançar a nossa salvação. Nós precisamos já aqui e agora começar a lutar por ela. buscando uma vida de santidade, uma vida de oração, contemplação e meditação. Se colocando na presença de Deus diariamente e permitindo que o Senhor derrame sobre nós a sua graça santificante. Nós precisamos lutar. Permanecer na fé. Ler mais a Sagrada Escritura. Rezar com a Sagrada Escritura. Meditar e contemplar o Evangelho. Meditar e contemplar os livros sagrados. Mas também buscar a formação. Entender mais sobre a doutrina da igreja. Entender mais quais são as nossas obrigações de batizados. Quando nós olhamos para a família de Nazaré. Assim como a profetisa Ana e o velho Semeão ali. Eles se encheram de júbilo e louvavam a Deus. Nós também precisamos buscar neste encontro pessoal diário com Cristo. E permitir que Ele toque em nosso coração e nos transforme. Porque se eu não for capaz de louvar e agradecer a Deus. Se eu não for capaz de buscar uma vida de oração. Assim como Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina. Quem reza se salva. Quem não reza se perde. Então para uma vida de santidade é preciso uma vida de oração. É preciso ler e estudar o mínimo. No mínimo o catecismo da igreja católica. Mas se aprofundar na fé. E ter esse coração cheio de júbilo. Porque Jesus está presente no nosso meio. Assim como Ana e Simeão constatou que Ele estava ali. Nós também podemos afirmar que Ele está no meio de nós. E não é isso que nós respondemos muitas vezes. Ali no prefácio eucarístico. O Senhor esteja convosco. Qual é a nossa resposta? Mas você tem convicção disso? Certeza? Ou a sua resposta é uma resposta mecânica? Porque infelizmente nossas respostas. Mesmo dentro da Santa Missa. Se tornaram algo mecânico. Não prestamos mais atenção no que está sendo rezado. No que está sendo proclamado. E muito menos naquilo que nós estamos respondendo. Nós não temos a dimensão do que é Ele está no meio de nós. E a pergunta que fica para nós. Meus amados irmãos. Será que de fato. Nós reconhecemos a presença de Deus no nosso meio? Será que de fato nós reconhecemos a presença de Jesus. na sua palavra proclamada na Eucaristia, nos irmãos e irmãs? Será que de fato nós reconhecemos Jesus? Ou seja, a sua presença? Porque é aquele que faz uma experiência com o amor esponsal de Deus. Que é cheio do Espírito Santo. É uma pessoa capaz de amar mais. Porque a partir da nossa experiência com o amor profundo de Deus. Aquele amor que brota do mais profundo do coração de Deus. Nos leva também a amar os irmãos. A olhar para suas necessidades. Para suas realidades. Não só de forma caritativa. Porque a partir da experiência com Deus. Com o amor de Deus. Eu sou levado a viver a caridade. Mas esse amor que é caridade. Também exige de nós o perdão. E a reconciliação. Então meu amado irmão. Minha amada irmã. Se você que está me ouvindo agora. Pelo sistema de comunicação. Da canção nova. E você que está aqui no santuário. Se você que pensa ou diz. Eu não vou perdoar. Ou você que pensa que perdoar é difícil. Mas se você não tem essa capacidade de amar e perdoar. É sinal que falta muito ainda para você. Encontrar a paz em seu coração. A partir da experiência com Deus. Porque se eu não sou capaz de amar e perdoar o meu próximo. É sinal que eu me fechei a graça de Deus. E se eu não sou capaz de amar e perdoar até mesmo aquelas situações mais complicadas e difíceis. Eu não sou digno da misericórdia de Deus. Então é preciso fazer esta experiência. Porque aquele que experimenta de fato o amor de Deus. É capaz de amar e perdoar até mesmo os seus inimigos. E por isso eu repito. Jesus se faz presente na nossa vida. Em sua palavra. Que nos toca. Na Eucaristia e nos irmãos. E será que de fato reconhecemos a sua presença? Na palavra programada, na Eucaristia e naquele irmão que eu preciso perdoar? Que eu preciso amar? São João ainda nos ensina muitas coisas na primeira leitura de hoje. Assim como permanecer na fé. Veja, João ele dirige-se a todos. Pais, filhos, jovens e adultos. E exorta a todos que não se prendam as coisas do mundo. Mas as coisas de Deus. Se eu não sou capaz de amar e perdoar aquele que me machucou, que me feriu. É sinal que eu ainda estou apegado as coisas materiais. E ao mundanismo. Se eu tenho colocado o trabalho em primeiro lugar na minha vida. É sinal que eu estou apegado as coisas materiais e ao mundanismo. Se eu tenho inveja de alguém porque comprou um carro novo. Porque tem um apartamento novo. Porque tem isso ou aquilo. É sinal que eu estou apegado as coisas materiais e ao mundanismo. Se eu troco o tempo de oração pelas redes sociais. É sinal que eu estou apegado as coisas mundanas. E é isso que São João nos exorta hoje. Que nós não devemos nos apegar a estas coisas. Falando sobre a dimensão das redes sociais. Dos meios de comunicação que nós vemos por aí. É fato que a população mundial está sendo manipulada. É isso mesmo. Você está sendo manipulado. Pelos meios de comunicação. E pior ainda pelas redes sociais. Porque enquanto você acha que aquilo que você está acessando e vendo. É o que todo mundo está vendo. Você está muito enganado. E é fato. Nesses últimos dias. Foi notório. Que devido aos algoritmos. Dessas redes sociais. Muitos deixaram de ver. Publicações. Que se dizem respeito ao verdadeiro Natal. Algoritmos que nos manipulam em relação a questões políticas. As questões sociais. E tantas outras realidades. Algoritmos que te levam a ver aquilo que a ideologia dessas empresas pregam. E infelizmente você tem trocado. Ou seja. Você tem jogado fora o seu tempo. Porque você prefere muitas vezes ficar ali no celular e perder tempo. Do que você ir lá fazer uma hora de oração. Meditação da palavra. Ou até mesmo de passar na capela e fazer meia hora de adoração. E quando você percebe o dia já passou. A noite chegou. A hora de dormir passou. Você já está cansado. E você já não consegue mais se concentrar para rezar. E nem sequer o resto daquilo que você poderia dar a Deus. Você está dando mais. E diante dessas manipulações. Das redes sociais. Dos canais de TV. Rádios. Você está sendo. Além de ser manipulado. Esses meios têm criado uma geração rebelde. Uma geração mimimi. Uma geração floco de neve. Que qualquer coisinha está reclamando. Qualquer coisinha está brigando por causa disso. Por causa daquilo. Porque eu sou de direita. Eu sou de esquerda. Qualquer coisinha. Vai lá nas redes sociais. Para falar mal do Papa. Para falar mal dos bispos. Veja meus irmãos. Pessoas que se dizem católicos. Falando palavrão nas redes sociais. Xingando padres e bispos. Por mais que eles possam estar errados. Qual é a nossa obrigação? É a oração. Se você não reza pelos padres. Se você não reza pelos bispos. Se você não reza pelo Papa Francisco. É sinal que tudo na sua vida se resume em que? Apego às coisas materiais e mundanas. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Veja o que aconteceu com Ana e Simeão. Soltaram louvores a Deus ao se encontrar com o Salvador. E se você que pensa que está em Deus. Ou você que se diz católico. Que fica aí denegrindo. Falando mal. Criticando. É sinal que o seu coração está cheio de ódio. É porque você não tem dedicado o seu tempo realmente a oração. Ao estudo da palavra. Você não tem dedicado o seu tempo a adoração. É sinal que você ainda não está. Não entende a importância do jejum. E as suas orações se tornaram mecânicas. Meus amados irmãos. São João ele nos pede e nos ensina. Que nós não podemos nos apegar às coisas do mundo. O cristão. Ele está no mundo. Mas não pertence ao mundo. Porque a nossa pátria é o céu. Eu devo almejar o céu. Eu devo desejar o paraíso. Eu preciso desejar o paraíso. Eu desejo sonhar com a santidade. Eu preciso buscar a santidade de vida. Eu preciso viver o meu batismo. Porque se você entender quais são as suas obrigações de batizados. O mundo será um lugar melhor. E não adianta pensar é fulano ou beltrano que precisa mudar. Não. É eu e você. Sou eu quem preciso mudar. Não é o outro. Porque se eu fazer a minha parte. Buscando a santidade. Lutando diariamente para estar na presença de Deus. E para ser fiel à igreja católica apostólica romana. Eu irei incomodar muita gente. Agora imagina se cada um de nós. Compreendêssemos de fato estas obrigações. A sua comunidade seria uma comunidade melhor. A sua paróquia seria uma paróquia melhor. A sua cidade seria uma cidade melhor. Mas enquanto nós ficarmos perdendo tempo com as coisas mundanas. Nós estamos colocando em risco a nossa salvação. Veja, São João ele dirige a todos. Adultos. Aos pais, filhos, jovens. E ele nos reprende. Que nós precisamos buscar as coisas do alto. E não buscar as coisas mundanas. Porque se eu busco as coisas de Deus. E renuncio as coisas mundanas. Assim poderá se manifestar o amor de Deus em nós. E este amor de Deus em nós através do nosso serviço aos irmãos. São João ele escrevendo aos filhos. Ele exorta a refletir sobre a situação atual da salvação. Em que vivem, pois obtiveram o perdão dos pecados. Por meio da manifestação de Deus, onde ele se fez carne e habitou entre nós. Por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Ele nos deu a graça do perdão. E eu preciso reconhecer esta graça. Porque para que eu possa participar desta graça, eu preciso aceitar. Eu preciso querer. E por isso São João hoje nos exorta a refletirmos sobre esta realidade. Assim como ele escrevendo aos pais. Recorda-lhe que conheceram Jesus. Aquele que existe desde o princípio. Por meio da palavra. Pelo que se exige deles. É uma fé madura. Que não os deixe ser seduzidos pelo mundo. Aos jovens, João recorda. Que aderiram a Jesus e venceram o mal. E que a sua fortaleza espiritual, reforçada pela palavra de Deus. Os exclui de compromisso com as fáceis atrações do mundo. Quais são essas atrações? O desejo do ter e do poder. Porque quem traz esse desejo do ter e do poder. Vai passar por cima de tudo e de todos para conseguir. É onde nós vemos a dimensão da corrupção. Em todas as áreas da sociedade. Então, antes de acusar um político lá em cima de corrupto. Olhe para a sua vida. As corrupções que você foi vivendo ao longo dela. Os jeitinhos, as trapaças. E tantas outras coisas que o mundo vai nos oferecendo. Assim como a realidade das redes sociais. As ideologias. As falsas ideologias. Sejam políticas. Ou sejam de âmbito social e cultural. Assim como a realidade da ideologia de gênero. Que é algo preocupante. Até o Vaticano. Ele teve que se pronunciar sobre a questão da ideologia de gênero nas escolas. Depois você pode ir lá no Google e pesquisar. Documento do Vaticano sobre a ideologia de gênero nas escolas. Depois eu fico, né? Não falo com o meu irmão porque ele é de direita. Aí eu não falo com o meu irmão porque ele é de esquerda. Aí vem as acusações. As brigas aí nas redes sociais que é uma vergonha. As divisões. E tantas outras coisas mundanas. Veja, meus amados irmãos. Nós somos chamados a colocar em prática o projeto de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém agora esteja perguntando. Padre, onde está esse projeto? Onde está esse projeto? Projeto de vida, projeto de santidade, está contido na Sagrada Escritura. A qual é o alicerce da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Se você quer conhecer e viver o projeto de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa conhecer a Sagrada Escritura e também a doutrina da Igreja. Então esse projeto de vida espiritual resume-se numa vida separada da lógica do mundo. Entendido como o reino do mal que se opõe a Deus. Deus e o mundo são realidades distintas, separadas. Opostas. João menciona alguns aspectos que pertencem à transitoriedade do mundo inimigo de Deus. A concupiscência da carne, isto é, as tendências más que existem no homem decaído e inclinado ao pecado. A concupiscência dos olhos. Isto é, a cobiça que pode entrar pelos olhos, tal como a avidez pelos bens terrenos. Ou seja, o estilo de vida orgulhoso. O desejo descontrolados pelas coisas e bens terrenos. O orgulho fundado na concepção materialista da vida. Onde muitos por aí acham que a vida vai acabar após a morte, depois não tem mais sentido. Então tem que viver tudo que tiver o seu alcance aqui. Aí é onde entra a questão dos pecados. A separação do mundo tem para o cristão uma razão de ser. Vivem no mundo, mas sabem que enquanto o mundo passa, Deus permanece eternamente. E quando de fato nós abrirmos o nosso coração para a experiência com o amor esponsal de Deus. Quando nós abrirmos de fato o nosso coração para a graça do batismo no Espírito Santo. Aí sim, nós seremos transformados. E aquele que vive a verdadeira fé do mundo... Desculpa. Aquele que vive no mundo longe de Deus. Que não aceita e não acolhe esta salvação. Corre o risco da condenação eterna. Enquanto os filhos de Deus. Aqueles que buscam a fidelidade. Que reconhecem ser pequenos e pecadores. Alcançarão a salvação. Mas saiba. Que aquele que é fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo o odeia. Mas vale a pena ser de Deus. Vale a pena ser odiado pelo mundo. Porque aí sim nós alcançaremos a nossa salvação. Por isso que nós vemos as perseguições aos cristãos. Por isso nós vemos a perseguição à igreja católica. Principalmente agora lá na Índia. E muitos que defendem os direitos humanos. Se esquecem que dentro dos 30 artigos dos direitos humanos. Existe um específico. Que nós temos o direito de manifestar a nossa fé em público. Seja onde estivermos. Para você ver como que as coisas do mundo tem tomado conta. E por isso nós somos perseguidos. Porque nós permaneceremos fiéis a Cristo e a verdade. Doa a quem doer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho